Já vai sentando o dedo no like, pessoal! Senta o dedo no like, meus amigos, minhas amigas do YouTube! Pessoal, beleza! Hoje, 25 de abril de 2020, agora são exatamente 14 horas e 54 minutos. Pessoal, eu tô aqui num viaduto de 600 metros, tô pessoal fazendo rapel ali, deixa eu dar um pulinho lá só pra mim ver. O que vai acontecer ali? Vou dar um chego lá milhão. Estão aqui na frente, deixa eu virar aqui, estão ali. Chegar um pouquinho de lado aqui, eles estão lá na frente. Descendo, pulando a ponte ali, sei lá como é que fala isso. Isso aqui, eles estão aqui na frente, aqui, ó. Deixa eu aproximar ali, deixa eu ir virando aqui, ó. Ó, cadê eles, hein? Ele tá nessa mêeira aqui, ó. Cadê pulvo? Olha eles aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho de lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Eles estão descendo aqui, ó. Esse povo é doidão, viu? Eu não tenho coragem, não. Eles estão aqui, descendo aqui, ó. Opa! Estourou aqui a imagem. Aproximar bem deles aqui, ó. Na verdade, na tela do meu celular aqui, eu não tô vendo, não. Tô vendo, ele está descendo aqui. Cadê? Ah, já chegou ali embaixo já, ó. Olha lá. Tem uma galera aqui, ó. Vinhendo aqui, e tal. Colocando as cordas ali, ó. E tá aqui no viaduto de 600 metros. Descendo ele aqui, ó. Fazendo rapel. Acho que é isso mesmo que fala rapel. Rapel no viaduto de 600 metros. Ó. Cadê o pessoal? Olha lá, ó. Tem uns carros ali, e tal. E, ó. Tem alguns aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Aí eles andando aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Desceram. Não tem coragem, não. Você tá doido. Eu tenho medo demais. Aí, ó. O cara ali, ó. O cara ali, olhando ali, e tal. Essa moto tá indo sentido interior. Ó. Aqui tá o viaduto de 600 metros. De comprimento. Agora, a altura dele, que eu não sei. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ali, ó. Vai descer também, será? Será que esse aí vai descer também? Chegar próximo aqui. Será? Chegou na beiradinha aqui, e tal. Vamos ver. Aproximar aqui pra ver. Aproximar mais deles aqui, pra ver se vai pular mesmo. É um pano ali, você tá aí conversando. Ó lá. Vai descer nada, não? Tá ali conversando, fiado ali, ó lá. Ó, tem quatro aqui, e dois aqui embaixo. O que sumiu aqui no mapa aqui? Cadê eles? Estão andando debaixo que dava do viaduto. Olha só. Esses caras são corajosos mesmo. E eu não tenho coragem mesmo. Você tá aí doido. Tem pavor de altura. Demorei chegar aqui, já tinha descido já. Mas tá fazendo rapel aqui, ó. Olha lá. Deixa eu virar aqui, ó. Tá aqui o viaduto de 600 metros. Vai na frente lá, ó. Eles vão fazer uns trabalhos na frente ali, ó. Esse trabalho lá de sempre, né? Fazendo um... Olha aqui o barranco lá, ó. Olha lá. Vamos trabalhar lá, arrumando aqui o barranco lá, que tá caindo, que tá uma beleza. Deixa eu virar aqui, voltar aqui. Então, a BR381, pessoal, passava aqui no cantinho ali, ó. Nessa volta toda ali, ó. Passar a pedra que é barra ali, ó. Saia ali. E vinha por aqui, ó. Saia aqui. E subia aqui, ó. Antigamente. Hoje, não é mais assim. Hoje, passa em cima do viaduto de 600 metros. Ó. Hoje, passa em cima do viaduto de 600 metros. A pista aqui embaixo, que tá fechada. Você vê esse pessoal passar ali, ó. Ela tá fechada. Parece que arrastaram o... Aquela proteção ali de cimento. E passaram aqui. Foi pra cima do viaduto ali, ó. Pessoal é danadinho, viu? Ó. Tá aqui o viaduto de 600 metros. E o pessoal... Tá lá na frente, lá, ó. Fazendo rapel. Então, é isso aí, pessoal. Parei aqui rapidinho aqui. Só pra fazer esse vídeo aqui, ó. Mostrando pra vocês. Pessoal fazendo rapel. Aqui no viaduto de 600 metros. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, pessoal. Vocês vão acompanhar obra de duplicação da BR-381. Pessoal fazendo rapel. É tudo. É de tudo um pouquinho. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo.